Não adianta querer falar com o povo sem estar perto dele. Também não adianta você apontar os problemas da cidade, você nem sabe qual é a cidade. O que você mudaria hoje? Eu acho que a cidade não é preparada pra chuva. Você se sente desprotegida, seria isso? Eu já fui assaltada dentro de um ônibus. Agora você faz se sentir ainda mais representado aqui ó, na tela do SBT. A gente precisa ter uma voz que a gente não consegue, né? Escutar, muita gente escuta, mas resolver, pouca gente resolve. E para nos ajudar nesta missão, nós temos Marcia Furt. Você merece uma cortada da Marcia Furt. E Macedão. Fazendo a chinela quem tá. Tá chegando o programa dedicado e feito com a ajuda do povo. Eu vou ser uma que vai assistir. Credibilidade e informação na sua volta pra casa. O Brasil inteiro em destaque. Em março, estreia. Tá na hora.